Olá pessoal do canal Brasil Notícias, estamos de volta trazendo mais informações pra vocês, eu sou Rio Gley Fagundes, hoje é 13 de janeiro de 2020. Olha, na descrição do vídeo você vai encontrar o link pra essa matéria, né, muito interessante Gilmar Mendes, esse cara é hilário. Bom, e você que curte o nosso trabalho, gosta do nosso canal, quer dar aquela forcinha pra gente, ser um colaborador e um apoiador, na descrição do vídeo você vai encontrar o método, a gente agradece as pessoas que estão nos ajudando aí, beleza? Pessoal, vamos falar de Gilmar Mendes, o cara faz críticas ao Sérgio Moro, mas a impressão que eu tenho é que ele tá falando dele mesmo, né? E você vai entender isso aqui já já, se inscreve, comenta, compartilha daquele like maroto, aperta aí o sininho das notificações ao se inscrever pra receber todos os nossos vídeos e ó, a nossa campanha para registrar o Aliança pelo Brasil. Eu falei como é que eu faço? Corre na descrição do vídeo, você vai encontrar o link www.aliancapelobrasil.com.br Você vai entrar, preencher todos os dados bonitinho, passo a passo, gera a ficha, imprime, corre rapidão lá no cartório de notas E aí você vai, você vai reconhecer firma, você vai assinar na frente do escrivão, lembrando que não pode ser filiado a um partido, se tiver filiado primeiro se desfilia, tá bom? E aí, gente, é o seguinte, só correr pra um cartório eleitoral ou pra o correio e já era, vamos lá? Ó, Gilmar faz aflorar inveja e afirma que saída de Moro da Lava Jato foi positiva para o Brasil. Bom, positiva seria se o Moro ocupasse o lugar de Gilmar Mendes, né? Desse uma bota do Gilmar Mendes lá e sim, aí teria sido uma maravilha. Continuando, gente, tem um vídeo aqui, tá? Eu não vou passar aqui, ele tem 40 minutos, mas quando você clicar no link ele já abre diretamente no minuto em que o Mendezinho fala sobre o assunto. Mas aí eu não vou passar não, tá? Porque o... tá descrito tudo aqui. Ó só. Bom, é... como sempre o Mendes nos surpreendendo, né? Olha só o que ele fala, gente. Gilmar disse que a saída de Moro da Operação Lava Jato foi positiva para o Brasil, né? Uma contribuição importante que o governo brasileiro deu ao sistema político institucional brasileiro foi ter tirado Moro da Lava Jato. Eu não sei se foi uma boa opção para o juiz Moro, afirmou o ministro. Parece evidente a dificuldade que Gilmar tem em suportar o sucesso de Moro, que é aclamado em todo o país, contrastando com o que acontece com o poderoso ministro do STF, que invariavelmente é hostilizado no Brasil e no exterior. Tá ruim o negócio pra ele. Aliás, algo realmente positivo para o Brasil seria se livrar de Gilmar Mendes. A sociedade precisa voltar a pressionar para que os incontáveis pedidos de impeachment desse falastrão sejam colocados em tramitação no Senado. Bom, aí é que tem um link pra você entrar no vídeo. Ele já vai... tem 40 e poucos minutos, mas aí ele já entra direto na parte que interessa. Mas aí eu não vou mostrar não, porque eu já citei aqui, gente. Até pra comentar rápido, não fica muito longo o vídeo. Vejam só, é engraçado... Chega a ser até hilariante você ver o comentário do Gilmar Mendes dizendo que a saída do Moro lá do... do coisa foi uma contribuição positiva para o Brasil. Bom, pode ter sido uma contribuição positiva para o Brasil dos criminosos, que são protegidos e, como diz a palavra, abençoados por Gilmar Mendes. Você não vê uma ação do Gilmar Mendes pra prender ninguém, pra melhorar a investigação contra ninguém. É sempre para barrar investigações, pra dar habeas corpus, salvo conduto, enfim, pra livrar alguém de algum tipo de investigação em relação à Lava Jato, né? Sem contar, gente, que é óbvio, ponha Sérgio Moro e Gilmar Mendes lado a lado e faça uma pesquisa. Quem é aclamado pelo Brasil? Em quem o brasileiro deposita mais a sua confiança? Gilmarzinho ou Sérgio Moro? Não precisa nem dizer o resultado, né? É melhor nem fazer essa enquete pra não fazer o ministro do STF passar vergonha, né? Porque, literalmente, o povo brasileiro abraça, aplaude, né? A atuação de Sérgio Moro, tanto quanto o juiz, quanto o ministro. A contribuição positiva do Sérgio Moro em sair da Lava Jato como juiz é a questão dele ter a possibilidade de um dia sentar na cadeira do STF. E aí, sim, se tornar um ministro e um ministro que o povo brasileiro espera que ele seja alguém que realmente represente o povo brasileiro ali. Porque Gilmar Mendes, né, é um falastrão. Fala, 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 mas na prática tá longe de ser. O cara é um cara que não sabe de que lado está. Ou melhor, sabe, né? Mas deixa a transparecer pro povo brasileiro que ele não sabe de que lado está. Porque uma hora ele defende a prisão em segunda instância. Tem até um livro dele sobre esse assunto. De repente, ele dá uma canetada contra a prisão em segunda instância. Então, você que comprou o livro dele que fala sobre isso, rasga esse livro, pede o dinheiro de volta, porque foi uma pilantragem isso daí. Então, tá aqui, gente, né? A tentativa dele de desmoralizar, de desclassificar Sérgio Moro. Ora, se o The Intercept, que fez aquela papagaiada toda, não conseguiu, vocês acham, gente, que um ministro que defende bandidos vai, por acaso, em uma insã consciência, fazer o povo se levantar contra o Sérgio Moro? Cara, todo mundo tá vendo o empenho do Sérgio Moro. É uma pena que todas as ideias do Sérgio Moro no pacote anticrime não tenham sido aceitas por esse congresso pilantrófico que nós temos. Porque se o pacote do Moro tivesse sido aprovado na íntegra, hoje, com certeza, nós teríamos um combate à corrupção muito melhor, bem mais eficaz, mais efetivo e, acima de tudo, nesse quesito, nós estaríamos a um passo de um país de primeiro mundo, aonde a lei e a ordem prevalecem, aonde o direito do trabalhador, aonde o direito do brasileiro e a segurança dele é respeitada, né? Mas, enfim, como diz o ditado, o possível foi feito. E graças ao nosso ministro. Canal Brasil Notícias tá aí, gente. Fui, galera! Fui, galera!